Os caras de Angola, bem burros, fazem acontecer, fazem acontecer, porra, bem boelos, comandos, forças armadas angolanas, bem boelos, fazem acontecer, fazem acontecer, a guerra já acabou, sempre comerem lata de conserva, vosso chefe do MP lá estão a comer atum, estão a comer da boa picanha, estão a comer do bom presunto, vocês sempre sofrem na lata de atum, fazem acontecer, agora o preço do gasolho subiu, gasolho está caro, subiu duzentos e quãoz o litro, vocês sempre bem boelos, sempre os mentiras nos conta do MP lá, porque vamos preservar a paz, vamos preservar a paz do caralho, fazem acontecer, eles estão a viver, estão a comer bem, estão na boa vida, vocês estão sempre a sofrer, comando estão a sofrer, tropa dos comandos estão na fome também, estão a sofrer, estão a fumar bula, estão a comer lata de atum, vai de lataria no cabuleto, vocês estão a sofrer, faltam os manos das fatamens, vocês manos das fatamens estão a sofrer, sempre a controlar as dragas de diamante, sempre a controlar as dragas de diamante dos generales, quando é que vocês também vão ter que ser boce também dos diamantes, fazem acontecer, o povo vão vos pilhar, vão vos dar sangue, fazem acontecer, não fica um banco, fazem acontecer, o povo vão vos dar pilha, vão vos bilingue toda hora, porque não, Angola, está a incentivar o ódio, está a incentivar, o que está a incentivar o golpe de Estado, nem a incentivar o golpe de Estado, o país está mal, os gatunos estão sempre a agamar, forças armadas angolanas fazem acontecer, não ficam burros, comandos fazem acontecer, não ficam burros, sempre ali a comerem lata de atum, a guerra já acabou há muito tempo, a long time, a guerra já acabou há muito tempo, lata de conserva já não se come, mas vocês nos quartelos estão a comer lata de conserva, cabocados de peixe, sempre a comerem fungos amarelos, com peixe seco, vocês comerem, sem força de armada da ONU, fazem acontecer, o país está mal, o povo está precisando do vosso apoio, da vossa revolução, da vossa garra, salvem a soberania do país, comandos de Angola, forças armadas angolanas, não ficam burros, essa vossa calma, essa vossa burrice, que eu chamo de burrice, é serem boé, é burrice, quando vos acalmam nesses gatunos do MP, lá estamos falando, não vamos preservar, paz do caralho, quando se fala paz, é comida na mesa, paz, é saúde nos hospitais, paz, é estradas sem buraco, paz, é ter nossos filhos nas boas escolas, bons estudos, paz, é você ter dinheiro, ganhar ter bom salário, ganhar 500 mil, 250 mil, você está ganhando 100 mil, está ganhando 50 mil, paz, de que que você está a preservar? Deixa de serem burros, comandos das fá, forças armadas angolanas, fazem acontecer, vocês estão a agamar, vocês sempre a comerem la taria de atum, conserva, estão a sofrer salário de 100 itali, 1.000 e quãoz, ou 50 mil e quãoz, vocês estão vivendo, que paz é que vocês estão a preservar, se Angola está na merda, os gatunos não estão sempre ricos, vocês são boé, não fazem acontecer, deixam de ser burros, paz, paz, paz do caralho, Angola está na fome, vocês estão a ser burros, fazem acontecer, porra, militares de Angola, bem burros, fazem acontecer, fazem acontecer, porra, bem boelos, comandos, forças armadas angolanas, bem boelos, fazem acontecer, fazem acontecer, a guerra já acabou, sempre a comerem lata de conserva, vocês o chefe do MP lá estão a comer atum, estão a comer da boa picanha, estão a comer do bom presunto, vocês sempre a sofrer na lata de atum, fazem acontecer, agora o preço do gasolho subiu, gasolho está caro, subiu 200 e quãoz o litro, vocês sempre bem boelos.